E aí, é isso aí gurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal e cara, eu fiz um vídeo, certo, a respeito desse jogo Resident Evil Remake, cara, sobre a minha paixão por esse jogo e fiz lá a minha jogatina, falei que estou jogando ele nas minhas férias, relaxando com ele, eu sempre faço isso nas minhas férias, pego um jogo, vou jogando bem devagarinho, tranquilo, para relaxar. E cara, cheguei no laboratório e gostaria de zerar com vocês, por que não, já que eu fiz aquele vídeo, né, mostrando lá, por que não zerar com vocês agora, né, vamos fazer uma zeratina, então vamos embora, meu querido, vamos embora, eu já fiz o save por aqui, ó, estou com a Jill aqui na entrada do laboratório, beleza, vamos largar a cinta, né, aqui de cinta, porque está em espanhol, mas é o Inky Raybon, e vamos embora, cara, vamos embora nessa delícia, Resident Evil Remake, né, esse aqui é o HD Remaster do Playstation 4, eu estou com um Playstation 4 base aqui, beleza, estou jogando no modo clássico aqui, ó, aperto o Start aqui, dá um pantano aqui, ó, tenho preenchido e o modo original, estou no modo original, porque é mais relaxante, melhor, ali já tem um bicho, opa, só um tiro, sério isso, aí chega pertinho, opa, vai pra lá, cenários muito bonito, né, cara, apesar de ser uma imagem, né, estática, o Resident tem disso, né, cara, no GameCube, por que que o Resident Remake não rodou, opa, por que que ele não rodou, não fizeram um port ou alguma coisa do tipo também, né, para o Playstation 2, como fizeram com 4, né, cara, ainda não morreu o bicho, agora foi, porque, cara, os caras vasculharam o CDzinho do GameCube, cara, para dar uma olhada, descobriram mais de 50 imagens para cada cenário, tipo, ó, essa tomada aqui, tem umas 50 imagens, essa aqui até que não, porque a luz ali está de boas, né, mas aqueles cenários que fica sombra se mexendo, eu vou passar por um aqui, vou mostrar para vocês, cara, eu não vou pegar esses disquinhos, beleza, porque eu vou fazer o final ruim com ela, um dos finais ruins com ela, certo, essa porta aqui, eu sempre fiz, eu faço o final bom, que é com o Perry e com o Barry, né, e com o Chris, mas dessa vez eu vou fazer o final alternativo aí, e vou deixar o Chris na mansão aí, para morrer, mas vou deixar ele de boas ali, cara, e vou fazer a Zeratina somente com ela e o Barry fugindo, certo, e cara, falando a respeito, voltando, né, dos cenários, atrás, cara, aqui, aqui no caso, aquela fumaça ali foi um efeito em 3D, né, sai para lá, na cabeça, ó, olha a sombra, opa, vou ter que puxar a grossa aqui, isso aqui tudo é imagens passando uma espécie de gif, né, já era, esse aqui não levanta mais, dá uma olhada, vai ver se está gravando, aí beleza, vamos dar um chego aqui, e aquela sombra, cara, perfeito, né, velho, é uma espécie de gif, aí por isso que não ficou, que não teve como portar o Playstation 2, não ia conseguir fazer esse port, tá ligado, Ah, então, já o 4, eles tiveram que dar um downgrade no game, cara, aqui a gente descobre a senha do computador, mas eu já sei de cabeça, então não vamos fazer esse puzzle, certo, vamos passar reto, O Resident 4 do Play 2, eles fizeram um downgrade, né, para poder rodar, rodou de boas, tá trancada, a gente vai ter que ir no computador primeiro, É aqui, ó, aqui a gente salva o Chris, a gente tem que usar aqueles disquinhos num dispositivo, né, que parece muito GameCube, cara, muito mesmo, Beleza, vamos no... no computador, e como vocês sabem, eu gosto de caminhar, né, nesse jogo aqui, acho muito show, cara, esse suspense assim, ó, Ah, acho que é aqui? É. Eu tenho Resident 5 também no Play 4, quero ver se faço um vídeo dele, Ficou bem legal o remaster, né, o que fizeram. Ah, munição pro oitão, velho, oitão é importante. Vamos dar uma olhada aqui, vaga memória que tem alguma coisa pra cá. Ah, tem. E daqui eu já acordo zero no GameCube, tá ligado? Cara, a versão do GameCube, meu, eu vou falar pra vocês, esse HD Remaster aqui ficou legal, ficou bonitão, né, Apesar do HD dele, a definição do jogo, do personagem, né, o capricho que eles fizeram com o personagem, diferenciou bastante do cenário, que é a imagem, né, no GameCube não, cara, o GameCube ele casa muito bem. Aqui a gente tem alguma coisa. É sobre o T-Vírus. Beleza, vamos dar uma acessada aqui na... no Face. A senha. Vai pedir mais uma senha, agora é Cell, com dois L. Dois L. É, beleza, ó. Instalação da projeção lá. Show de bola. Isso aí, vambora. Vamos voltar. Agora a gente volta lá e pegamos um... um rolo, né, de filme, pra passar na... no retro projetor. Vamos dar uma corridinha. E, cara, esse jogo aqui, pra mim, meu, é o melhor Resident, tá ligado? Eu já falei no vídeo anterior, eu amo esse jogo. E é verdade, cara. Esse jogo, pra mim, aqui... Cara, pra vocês terem uma ideia, eu já zerei tanto esse jogo, tanto, que não enjoo, cara. É aquele tipo de jogo que tu joga, joga, joga e não consegue enjoar. Ah, esse filtro mesmo. Aqui, eu acho que tem um zumbi. Ah, não estourou. Ficou meio de ladinho. Depois ele vai voltar em Crimson Head. Aqui, ó. Ó o Gamecubezinho ali, ó. Gamecube. A gente bota aqueles disquinhos, aí libera o acesso lá pra cela onde tá o Chris, né? Mas a gente não vai fazer isso. É o modisk, né? A gente não vai fazer isso, a gente vai passar reto. Porque eu quero fazer a... O final ruim, né? Um dos finais ruins. Tem o final ruim só com ela, mas daí eu já tenho que matar o Parry lá na... Na Lisa. Agora que a Lisa aparece no túmulo da mãe dela. Eu mato o Parry lá. Aí pega o oitão do Parry. O oitão é um tiro só no Tyrant, né? Ou tirante. Eu chamo de tirante, né? Eu sou meio popular, gurizada. Esse negócio de... Vai dar ele um tiro só, cara. O berro do... Do Barry é... É grosso, cara. Aí beleza, vambora. Aqui mesmo. Vamos dar um cheguinho aqui? Aqui? Ah, aqui tem que ter a chave. Não, não. Tô viajando. Uma coisa boa, cara. Eu quero esquecer, né? Vou dar uma olhada aqui. Agora é lá. A gente vai ver a projeção lá. Vamos ter que fazer uma senha. E se eu não me engano, cara, aí eu sei a senha. Ó, ó. Gurizada, eu acho que estão me chamando ali na rua. Eu vou dar uma olhada. Vou fazer um cortezinho rápido, tá? Beleza. Cara, a gente bota a senha aqui, ó. Ali tem mais um modisco, eu acho. É. A gente não vai pegar porque a gente não vai precisar disso aqui. Um terminalzinho. Cara, 8462. Grava, 8462. Vamos ver se eu me lembro, cara. Se eu tô... Se a minha cabeça é boa. Ah, beleza. A gente tem que mexer primeiro no... Aí é os projetos, né, meu? Ó o tirante aí, ó. Ó o Esker, safadão. Aí, ó. Aí é que aparece assim. Vamos ver. 8462. Agora a gente dá um triângulo aqui. Vamos dar uma mexida. Aí, beleza. É, daí fica vermelho. A gente passa. 8462, é. Cabeça não tá tão ruim. Vamos dar uma olhada agora. Aí abre uma compartimento ali, a gente pega uma chavezinha. E a gente vê a fita também, né? Do Kennet. Ó, aqui a gente tem que pegar uma munição boa. Cara, vamos até dar uma... Pra ficar um... Bem calibrado. Chavezinho, agora a gente pode entrar lá nos laboratórios. Vamos ver a fita do Kennet. É, meu. O cara se apavorou, tá ligado? Se apavorou e deixou o bicho comer ele. É, não dá, né, meu? Cara, beleza. Vamos embora. Essas tosse que eu tô vendo aqui, eu vou tirar o áudio, grisado. Porque é irritante. Eu acho irritante, cara. Em vídeo, isso. Mas como eu tô gravando com a minha face aí, né, cara? Aí não dá pra esconder. Esse tossido. Quando eu gravo sem, normalmente eu tusso bastante. Ah, eu consigo tirar. Eu vou tirar na edição, né, de áudio que eu já mostrei pra vocês já como é que eu faço. É, beleza. Vamos aqui primeiro. Que a gente pega... Não, não, não. Não precisa vir aqui, cara. Vamos pegar só a munição que tem aqui e vamos voltar. Porque aqui a gente usa o modisk. É. A gente usa o modisk e aí não... Não rola. Ó, tipo... Esse cenário aqui, cara. Nesse HD remaster, ele não ficou tão polido, ó. Ficou meio... Uma textura meia grossa, né? Aí dá aquele contraste, né? Porque o personagem... O 3D do personagem tá muito bem feito, cara. Então... Dá o contraste. Aí não precisamos... Não precisamos mais... Levar a chave. Aqui é um... Uma sala de save. Bem certinho, cara. Vamos dar uma... Vamos guardar algumas coisas aqui. Essa aqui é uma. Daqui a pouco a gente pega ela. Tem bastante munição pra ela. Cara, vou guardar esse... Que eu nunca sei o que que tem. A pistola, cara. Vamos guardar a pistola. Porque a gente não pega mais munição de pistola... Que eu me lembre, né? Aqui. Cara, e é isso aí. Vamos... Dar um meio... Meio giro aqui. Aqui, ó. Tem um... Cara, eu não vou fazer save. Beleza? Vamos passar reto. Vamos passar reto. Apesar que a gente tem a bazuca também, cara. Será que a gente leva a bazuca, gurizada? Não, vamos ficar... Com a xótiga. Que é grosso. É, beleza. Vamos descer aqui. Cara... Não, vamos... Dá uma... Olha a Jill, velho. Olha essa Jill. Já sei até a thumbnail desse vídeo. Olha essa Jill aí. Vambora. Cara, essa parte aqui é raladinha. Ela é raladinha porque tem uns insetos mutantes aí. Vem. Só vem. Onde é que tu vai, meu querido? Já era. Cara, essa parte aqui... Primeira vez que eu joguei, cara. Que cagaço que eu tomei. Que cagaço que eu tomei. Tu acha que eu vou ler, meu? Advertência. Eu vi que tava vermelho ali. Ah, é combustível. Ah, beleza. Mas, cara. Cagaço total. A gente bota, eu acho, uma carga de nitrogênio. Deixa eu dar uma carregada aqui, gurizada. Aí, beleza. E não pode correr. E a primeira vez que eu joguei no cube, cara. Eu corri. É, só deu um estouro, né, meu? E dá um estouro louco na tela, assim, ó. Explode tudo, cara. Meu, foi um cagace. Eu não sei como é que eu não morri do coração aquele dia. Eu fiz uma espécie de, né, rotina pra mim quando eu joguei esse jogo. Toda noite, cara. Toda noite, cara. Às 10 horas, 11 horas da noite. Normalmente o pessoal ia dormir, né? Eu morava com meus pais. O pessoal ia dormir, cara. Mano. Botava o fonezinho. Onde é que é isso aqui? Ah, é aqui. Botava o fonezinho e jogava. Cara, tinha uma tela de 29 polegadas, tubão. Joguei o jogo do cube em super vídeo. Vídeo componente, né, meu? Ah, se eu soubesse, tinha comprado na época um vídeo componente. Agora tá os caras querem 2 mil, cara. Ah, tu tá louco da cabeça. Cara, jogando assim, ó. Sensacional, meu. Coisa bem boa. Eu tomei um sustão, né? Olha ali, ó. Crimson Head. Mas eu acho que ele não vai levantar, cara. Beleza. Encheu de combustível. Só falta ele levantar, esse corno. Eu não sei se eu posso atirar. Eu não me lembro, cara, se eu posso atirar. Ali, ó. Se correr, pode ocasionar uma enorme explosão. Cara, aí tem que ir caminhando, entendeu? Eu acho que nem atirar pode, cara. Se atirar, com o soco da arma dá o baque. Tem nitrogênio, né, na composição. Ai, que cagasse, cara. Eu nunca me esqueço aquele dia. Ai, foi louco, velho. Foi louco. Bem na manha, cara. Na manha é porque... Show de bola. Tem que ser na manhoca. Aí, a primeira vez que eu joguei, eu falo, mas como é que eu vou fazer para aqueles insetos não me pegar, né, velho? Mas, é, eu já matei um inseto lá, então ele não aparece de novo. Só quando eu cruzo as portas lá. Cara, essa versão do Remastered ficou muito boa. A do Cube tem um brilho especial, cara. Não sei dizer. A do Cube, para mim, é a minha preferida, entendeu? Ela tem um brilho... Eu não sei dizer, cara. O personagem, ele casa muito bem com o cenário, velho. O Mikami fez um truque ali que, sei lá. O ruim é os serrilhados, né, cara? Ah, não. Eu tenho que apertar aqui. Se tu joga em super vídeo, então tu vê mais serrilhado, né? Fica mais... Mas também a textura dos personagens, da roupa deles, fica mais acesa, né? É só definição mesmo. Mas o cenário, velho. Perfeito. No tubão. Perfeito. Ah, não posso... Posso correr. Tô viajando. Vamos ligar lá o elevador. Ele nem mata esses bichos, cara. Passa reto, porque... Já tá em 21 já o bicho aí, cara. Ele tem uma catinha no extreme hate aqui, cara. Já pra lá. Ó, o outro me acompanhou, tá ligado? Mas eles são um bicho ruim, cara. Se eles te agarram, mano... Tira um HP louco. Aquelas unhas deles ali é... Venenosa. Ué, a gente ligou agora o elevador. A gente vai pro elevador. Vamos lá ver o... O tirante lá, né? Que bicho bem feio, né, velho? Os experimentos desses caras... Cara, tem um grilo bem na minha porta aqui, cara. Berrando. Espero que não saia no vídeo. Vamos ligar aqui. Gil! Barry! You could have at least waited up for me to go. Let's go. Aqui a gente vê o Wesker Opa, tem munição aqui, ó Só que eu esqueci de uma coisa, velho Agora já era, a gente vai demorar um pouquinho, mas Eu esqueci da Da Magno, velho Dá-lhe um tirambaço Um tirante Com a Shotgun vai demorar um pouquinho Cara, que jogo Ah, que jogo bom, cara Nossa, velho O gráfico dele é muito bom O gráfico dele é muito bom O gráfico dele é muito bom Por que eliminar as estrelas? Cê não, é a intenção de Umbrella Você é só um escravo de Umbrella Certo, cara Mas eu acho que você me entende As coisas que você mencionou não são nada Eu vou destruir todos eles Along com esse todo o laboratório Barry, vai lá no chão e espera lá Barry? Você tem que amar Barry Ele deve realmente ter medo de Umbrella Você e Umbrella O que ele fez a família Você... Bastard! Umbrella Umbrella Bem, eu usava algumas caras e estes Para cobrar ele Mas isso não tinha nada a ver com Umbrella Eu apenas usava Barry Para meus interesses Mas você e Barry Parecia que eu estava seguindo Umbrella O que? O que você está planeando? Eu acho que é hora de ver E dizer Tamanho do bicho, né, meu? Burbaridade, Tamanho do Trabuco Barry Forgiu-me No, você não tem que se culpar É Umbrella e Wesker Mesmo se fosse minha família Eu não posso deixar de me tornar minha back On meus amigos Deu 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 Gil e Barry Jil e Barry Em Pobre O bicho sentiu o cheiro do sangue dele Você quer um pedaço de mim? O que? Prematuro Só um coladinho É só o Perry mesmo, né, cara? Deu um dash para cima do bicho Ai, eu tô com a shotgun, cara Vamos tentar, né, velho? Ai, se ele pega também é uma sequência só Oh, vagabundo Oh, vagabundo Oh, até que foi fraquinho, cara Foi fraquinho, hein? Cara, um dos problemas que eu achei Nesse jogo, né É a colisão, cara Tu vê que tu passa pelos personagens Pelos bichos, né? Mas, né? É um dos probleminhas Poucos problemas que tem, né? Tem umas observações Eles já falam do G-Virus Claro que no primeiro Resident lá do Play 1 Não tinha Sobre o G-Virus Não pegava nenhum file que falava Mas como isso aqui é um remake Eles adaptaram, né? Com a história Deixaram uma pontinha Forma patética de morrer Beleza, vamos dar uma olhada no Barry lá Beleza, vamos dar uma Cara, eu nunca esperei tempo Pra ver se o bicho ia levantar Tá ligado? Uma hora eu vou fazer isso Agora, pra onde o Asker foi? Né? Como é que ele conseguiu fugir? É uma boa pergunta Agora, o que eu teria que fazer? É ir lá buscar o Chris, né? Mas como eu não vou fazer isso Como eu não vou fazer isso, gurizada? Eu vou só pegar o oitão E vou subir direto lá pra Pra gente zerar Trinta minutinhos de vídeo, tá bom Jogando que eu caminho Mais do que corro, né? Curto, cara Curto jogar caminhando, velho É que nem o GTA O GTA eu paro no sinal vermelho Faço um grau O tamanho do Trabuco, né? Beleza, gurizada Beleza, que jogo lindo, cara Que jogo lindo, meu Jogo sensacional Que nem eu falei no último vídeo Sensacional Se você não viu o último vídeo, gurizada Eu já botei o card no começo desse vídeo Já pra garantir Mas caso você não tenha visto, né? Depois que terminar esse vídeo aqui Dá uma olhadinha lá, cara Eu mostro até minha Minha mídia física do Que eu tenho pro Cube Não, não é, cara A gente tem que pegar o oitão, meu querido É o oitão A gente tem que fazer um estrago no bicho Pegar munição Pega o oitão Vamos pegar umas vidinhas, né, cara? Já que a gente tem bastante vidinha Por que não? Tem que deixar um espaço só pra Pega o oitão Opa, vamos Vamos fazer o seguinte Pra não deixar essa aqui Beleza Lembrando que eu não fiz save, cara Se eu morrer aqui Vamos terminar o vídeo por aí A gente tá no modo normal Se não me falha a memória Eu tô jogando normal com ela Né? Ah, e pra lá Te catar Agora a gente sobe direto Sobe direto E vamos lá pra Pra saída Pra saída de emergência Tinha um baú aqui, né? Podia vir direto pra cá Beleza Beleza Vamos subir e vamos embora Esse é um final alternativo Que eu não fiz Ainda No Cube, né? Esses finais alternativo Eu fiz só no Playstation 1 Essa versão do Cube Eu não fiz Ou se fiz Ou se fiz Não me lembro, cara Acho que não fiz, não Eu fiz só um Que ela sai sozinha É, um que eu matei o Barry E ela sai sozinha, cara É um dos finais Que ela tira o Cap Esse eu fiz Agora Olha a bateria Aqui, ó Agora Esse que eu saí só com o Barry Esse eu não fiz ainda Vamos ver no HD Remaster Como é que fica Vou botar aqui, né? Douglas Diz 3 minutos Até detonação Dammit Estamos almost lá Vou se comprar Você apenas se controla com o Brad Qualquer que precisa Ok Caramba meu, tem um grilo bem aqui do lado cara, espero que não saia no vídeo isso, vou ter que tirar no áudio, é beleza meu, vamos grudar isso aqui ó, na verdade nem precisava ter corrido, era só apertar ali o botão e usar que ela já vinha pro meio já. Vem Brad, Brad Gil, você conseguiu, cuidado que o bicho ta grosso, beleza Ai cara, bem na hora, que burra. Corre, 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 já fica no cuidado mesmo. Dá só no saco dele né. Ah, ele vai me dar no meio cara. Ó, filha da mãe. Vamos ao sprayzinho que né, que ela é fraca cara, o Chris já aguenta mais. Vai pra ver o que é bom. Sai daí. Tchau. 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 final eu não tinha visto ainda. Não me lembro de ter feito, né? No remake. Bom, curiosidade, é isso aí. Zeramos aqui, né? Terminei a zeratina das minhas férias aí, Resident Evil Remake. Cara, que jogo. Jogo sensacional, meu. Eu pago o pau pra esse jogo. É o meu preferido, cara. Se o cara chega pra mim e pergunta sobre Survivor Horror, qual o meu preferido? É esse aqui, não tem dúvidas. Certo? E de toda a franquia do Resident Evil, é esse aqui também. Gosto de todos eles, cara. 1, 2, 3, lá do Play 1. Esse remake aqui, que é o meu preferido. O 0, gosto também. O 4, gosto. Gostei muito de jogar o 4. Joguei no Play 2 até. E eu tenho aqui a mídia física do Gamecube. O 5, curti também jogar. O 6, cara, apesar das críticas, né? Também gostei. O 7, então, curti também. Mas esse aqui, cara, esse aqui pra mim é o melhor e não tem, cara. Não tem. E eu acredito que a maioria aí que esteja assistindo esse vídeo também concorda comigo, né? Então, cara, show de bola. E, cara, e é isso aí, velho. É isso aí, zeramos. Agora eu vou... Sei lá o que eu vou jogar. Mas é isso aí. Valeu por tudo, gurizada. Por ter acompanhado até aqui. É um vídeo... Outro vídeo aleatório, né? Não é um vídeo que costuma parecer... Não tava fazendo série nem nada no canal, mas é um vídeo aleatório, cara. Quem sabe um dia eu trago uma série dele inteira, legendadinho, direitinho, os file tudo legendado pra vocês. Vamos ver. Vamos ver. E aí, segurizado. Vou ficando por aqui, então. A todos um grande abraço. E até a próxima. Fui! A todos um grande abraço.